Se você quiser saber onde estou, estou tão perto E o amor que sinto é tanto que me leva Ao teu encontro, que sou eu que te guardo No pensamento, sou eu quem valorizo teus sentimentos Se você quiser saber onde estou, estou tão perto E o amor que sinto é tanto que me leva Ao teu encontro, que sou eu que te guardo No pensamento, sou eu quem valorizo teus sentimentos Eu tenho um coração Apaixonado, louco por você Só você não vê E não sei viver Longe de você Vou correndo pra você no pensamento Tô distante de você já faz um tempo E a solidão marcou a minha vida Depois daquela despedida Ainda estou te amando Eu tenho um coração Apaixonado, louco por você Só você não vê Que não sei viver Longe de você Eu tenho um coração Eu tenho um coração 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 Apaixonado, louco por você Só você não vê Que não sei viver Longe de você Eu tenho um coração Eu tenho um coração Apaixonado, louco por você Eu tenho um coração Apaixonado, louco por você Eu tenho um coração Eu tenho um coração